Sexto bloco do Educador em Entrevista, aqui na companhia da Capitão Cláudia, vereadora. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite. Sempre importante falar do nosso trabalho na política. Falando em trabalho em política, a gente estava até discutindo aqui no intervalo a participação feminina na política. Sempre é um ponto de interrogação estranho que a gente tem. A maioria das eleitoras são mulheres, a maioria da população do país são de mulheres, mas a gente está muito distante ainda de se ter, no mínimo, um equilíbrio da participação feminina na política. A gente está muito distante disso e, na prática, a gente acaba vendo isso. Mulher não tem votado em mulher. Alguma sim, mas a grande maioria não. Isso não se repercute em voto. E ainda do medo da distância... E a falta de interesse em entrar para a política. Em participar da política. Uma ação mais ativa. E a gente vê muitas mulheres que são engajadas na política, engajadas na política na esfera nacional, mas quando fala de política municipal, quando fala de ser mais ativa na política da sua cidade, que é onde a política vai diretamente nos afetar. Afetar, Luciano, afetar nós, afetar a nossa família, é o local onde a gente vive. Tudo acontece no município. Tudo começa no município. E é justamente esse trabalho, Luciano, que nós, agora, à frente do PL Mulher, estamos tentando mudar. Nós estamos fazendo um trabalho forte, começamos já no finalzinho do ano passado. Esse ano, óbvio que é o ano decisivo para que a gente consiga trazer mais mulheres para a política. Nós enxergamos a mulher completamente capaz, competente, para que atue ativamente na política. Mas não basta nós enxergarmos isso. É preciso que essa mulher também consiga enxergar a sua capacidade para estar aí concorrendo a um cargo na política, né? A vereadoras. Nós temos sempre dificuldades de conseguir candidatas para a vereança. Toda vez é sempre, é muito difícil. Eu não tenho uma experiência grande na política, é o primeiro mandato. Mas nós, já nesse primeiro mandato, nós vimos de perto como que é a dificuldade para conseguir o mínimo, né? A gente tem uma cota de 30% da chapa completa de mulheres. E ainda assim, Luciano, é muito difícil conseguir cinco mulheres, por exemplo, para saírem candidatas à vereadora. E a gente vai tentar agora trabalhar, começar já o ano trabalhando com tudo, para de verdade capacitar. Eu não vi, Luciano, assim, de verdade, eu não enxergo um trabalho intenso realmente de capacitação. Eu acho que não basta só nós falarmos, né? Ah, precisamos encorajar e precisamos capacitar. A gente precisa de ação efetiva, a gente precisa reunir essas mulheres e realmente capacitar. Passar a nossa experiência na política, mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que muitas vezes as mulheres falam, mas eu não sei falar bem, eu não sei, às vezes, colocar as palavras de uma forma correta. É preciso que elas entendam que nós temos na Câmara toda uma assessoria. A gente tem assessoria legislativa, a gente tem uma assessoria jurídica, que você vai colocar uma ideia, qual que é a sua intenção, e essa assessoria vai auxiliar para que esse projeto seja colocado no papel da melhor forma, para que possa ser discutido e votado. Então, é preciso que elas saibam que existe todo esse suporte dentro da Câmara. E uma coisa interessante, que a gente fala muitas vezes de a gente não tem participação das mulheres na política. Não tem participação das mulheres na política partidária, não é? Sim. Porque a maioria das ações que são desenvolvidas são políticas e tem participação ativa das mulheres. Quando a gente pensa aí nas entidades, nas associações de bairro, nos clubes de serviço, etc. Sempre tem uma mulher encabeçando tudo isso. Muitas mulheres. E a gente não tem a rotina de explicar que isso é ação política. Isso é política. Não é política partidária, não é o legislativo executivo, mas é participação política. E se dá conta aí, dá conta também na outra ponta. Exatamente isso. E, Luciana, você tocou exatamente no ponto e até no slogan do PL Mulher, que fala exatamente isso. A mulher que faz a diferença. A mulher que já faz a diferença na sua cidade. Você citou o ponto crucial de tudo isso. Quando a gente vê essas lideranças, lideranças de bairro, lideranças de projetos, a gente sempre vê uma mulher atuante ali encabeçando tudo isso. Porque a mulher tem esse perfil, primeiro, de acolher, de abraçar uma ideia e de ir à luta para conseguir sucesso naquela ação. Só que a gente precisa dessa mulher que já é atuante na sua comunidade. E aí, quando a gente fala de comunidade, em vários segmentos, né, Luciano? No bairro, uma líder de bairro, a gente precisa que essa mulher que já tem uma liderança no seu segmento, na sua comunidade, que ela venha efetivamente participar da política municipal. E quando a gente fala de política, Luciano, eu também ouço muitas mulheres falando mas eu não gosto de política. Nós fazemos política a todo momento, durante todo o dia, em tudo. A política está em tudo. Ela está, quando você vai no supermercado fazer uma compra, ali vai estar envolvendo a política porque nós estamos falando dos preços daqueles produtos. Quando a gente sai com o nosso carro para trabalhar e tem um buraco na via pública, tem um buraco ali na rua da sua casa, ali é política. Quando a gente fala de iluminação, de água, tudo tem política. Tudo que a gente vai viver dentro da nossa cidade está envolvendo política. Então, não adianta você falar que não gosta de política e que não quer saber de política porque a política não vai sair de você, você vai viver isso. Então, esse é o nosso trabalho. Eu agradeço o espaço porque é uma oportunidade das pessoas que estão nos assistindo de saber que nós estamos fazendo esse trabalho. O PL Mulher vem realmente com tudo para capacitar, para trazer essas mulheres para a política. Estamos pensando em fazer aí realmente um movimento. PL Mulher já é um movimento dentro do partido justamente para trazer mulheres para a política, mas nós estamos aí com vários projetos, várias ações para a gente conseguir falar de política de uma forma mais clara, que as mulheres entendam e que elas possam se encorajar a concorrer a um cargo na vereança. A gente precisa ter uma Câmara, pelo menos com um pouquinho mais de equilíbrio. E Giovana também colocando uma questão bacana aqui, que é a respeito da legislação, que fala a respeito dos 30% lá no período eleitoral. Só que é bacana a lei, e ela chama atenção para uma questão, que é 30% no gênero oposto. Ou seja, o partido tem que ter 30% de pessoas do outro gênero. Mas raramente se pensa no contrário, de colocar lá 70% de mulheres e 30% de homens para a cota. E são raros os partidos, os momentos históricos que a gente viu isso acontecendo em alguma legenda. Raríssimo. Mas nós que estivemos participando desse processo, nesse momento onde são feitas as reuniões do partido, onde a gente começa a captar ali quem são os candidatos, a dificuldade é muito grande de conseguir esse mínimo, Luciano. É isso que a gente precisa trabalhar, para mudar essa mentalidade e para fazer com que as mulheres se interessem. Porque a gente tem um mínimo, mas não tem um limite para o máximo. Então, o nosso sonho é que realmente nós cheguemos numa situação que a gente veja aí muitas mulheres querendo realmente concorrer ao ingresso aí na política, e que a gente tenha esse número aí que a Giovana citou. Exato. E importantíssimo a gente ter essa busca, esse interesse, essa participação, para justamente se fazer essa diferença. Quando a gente pensa que até na participação feminina, a gente tem mantido aí um perfil, um quantitativo meio estável aí desse número. Esse ano até maior nessa legislatura. Mais que potencialmente a gente sabe que pode ser muito maior ainda. Pode ser muito, e se Deus quiser, teremos na próxima eleição aí. Eu espero que essa próxima eleição surpreenda realmente a população, e que a população, eu também percebo que vem melhorada essa questão da participação. Ainda é pequena, né, Luciano, quando a gente fala de participação nas sessões ordinárias, né? Por mais que a gente faça o convite, poucas pessoas participam das sessões ordinárias. A sessão também é transmitida pelo canal do YouTube, mas também a gente vê um ápice, assim, um número maior de pessoas participando, quando vai ser discutido algum projeto de interesse, e aí as pessoas entram no canal do YouTube. Mas, raramente, quando não há essa questão, a gente não vê muita participação também pelo canal do YouTube. A gente sabe da dificuldade do horário das sessões, às 14 horas, mas a gente aproveita o espaço para fazer esse convite, para que a população acompanhe mais de perto a política e os políticos, né, do nosso município. Não sei se você vai entrar nessa questão agora do site... Sim, nós vamos falar daqui a pouquinho... A Câmara Municipal, seria até interessante que nós colocássemos também, né, o site da Câmara, está de cara nova, conseguiu, bacana. Ele está de cara nova, Luciano, e ele vem trazendo de uma forma mais clara e mais fácil para você acessar e você ter conhecimento do que o vereador fez durante, pelo menos, esses três anos, né? O mandato termina agora, em 2024, então, eu acho que as pessoas precisam entrar no site. Você vai lá, clica no vereador, no vereador que você votou, ou pelo menos você quer saber o que cada vereador fez. Nós, como políticos, eu vejo que nós temos o dever de prestar conta, realmente, para a população, como que foi o nosso trabalho. E, às vezes, falar, mas, às vezes, eu não encaminhei uma matéria, mas eu fiz uma tratativa. Eu penso que a matéria, quando a gente encaminha para a sessão, é uma forma de você realmente aferir, é uma forma de você prestar conta. Porque, quando eu falo em tratativa verbal, por exemplo, com o prefeito ou com algum funcionário da prefeitura, eu não tenho como comprovar isso. Então, eu vou falar, por exemplo, como eu faço no meu mandato. Uma pessoa, Dona Maria, me manda uma mensagem pedindo para um serviço de tapa-buraco. Vai fazer um requerimento. Eu preciso fazer essa indicação, porque é uma forma, depois, de eu prestar conta para essa pessoa que me pediu isso. E, também, Luciana, além de eu mandar a matéria que vai tramitar pela Câmara e vai chegar de forma física lá na prefeitura, nada me impede também de eu fazer um contato verbal, de repente, de fazer um contato com o secretário, pedindo para dar uma atenção. Mas, eu acho que é importante, além desse contato verbal, que a gente sempre faz, é importante que eu encaminhe uma matéria. Porque, se o serviço for feito, Luciano, está ótimo. A pessoa, automaticamente, vai falar, poxa, capitão, agilizou e o serviço foi feito. Mas, se o serviço não foi feito, ela vai me cobrar de volta. Capitão, o serviço até hoje não foi feito. E aí, o que eu faço, Luciano? Eu pego um print da minha matéria, falo assim, Dona Maria, eu encaminhei na sessão do dia tal. E, infelizmente, o serviço ainda não foi atendido, mas a matéria foi encaminhada. Então, eu acho que a população tem o direito de transparência por parte dos políticos e nós temos a obrigação de fazer essa prestação de contas. Então, ali vai entrar de uma forma muito clara. Você entra lá quantas indicações tem no mandato todo. Aí, quando você clica em cima das indicações, a indicação nada mais é que uma solicitação, você consegue ver, inclusive, em que ano que ela foi encaminhada. Então, tem desde o início da legislatura, 2021, quantas indicações eu mandei? 2022 e 2023. E ela consegue clicar em cima dessa indicação, Luciano, e ver exatamente. Ah, deixa eu ver se a capitão realmente mandou aquele pedido que ela falou que me mandou. Então, ela olha lá, ela clica em cima da indicação e vai ter certinho qual que é o pedido. Não sei se vai conseguir entrar aí, mas ela consegue, clicando em cima, ela consegue ver qual que foi exatamente o pedido. Porque, Luciano, eu costumo falar, depois que a obra já está feita, é muito fácil a gente ir lá, tirar foto, né? E resolve uma questão prática aí, que é da paternidade das ideias e dos projetos. Porque é o que o Pedro coloca aqui, que muitas vezes a gente entra na rede social e passa pela rede social de alguns vereadores e que estão lá, três, quatro, cinco, com a mesma foto, no mesmo lugar, com a mesma autoria. Ou seja, todos trazem para si aquela realização. Porque é o filho bonito, né, Luciano? Porque aí é o que eu costumo falar. Quando a obra já está concluída ou quando um grande projeto é lançado, fica fácil, de repente, para você ir lá, tirar foto, sair na foto, e aí fica todo mundo assumindo meio que a paternidade. Então, quando a gente tem o envio das matérias, fica mais fácil entender quem que foi realmente o vereador que correu atrás, que trabalhou para aquilo, que teve o cuidado de enviar um projeto de lei, de enviar uma indicação, ou pelo menos que enviou um requerimento cobrando informações. Então, eu acho que precisa, sim, que o vereador precisa ter... É uma obrigação nossa de ter esse trabalho de enviar uma matéria, porque também, Luciano, é o momento, quando a gente envia uma matéria para a Câmara, e eu gosto também de... Quando eu envio as matérias, normalmente eu posto também nas minhas redes sociais, para que a população saiba o que eu estou cobrando, eu acho que a gente precisa também fazer essa prestação de contas. Quando a gente envia uma matéria para a Câmara, é uma oportunidade de a gente discutir sobre aquilo. Então, você traz também outros vereadores na luta também, de repente, de uma pauta, de uma questão que a gente está cobrando ou levantando. E a gente sabe que o Executivo sempre acompanha as sessões, não muitas vezes presencialmente, mas a gente sabe que pelo YouTube sempre tem uma pessoa da administração que está acompanhando. Então, já é um momento também do Executivo saber qual que é a matéria que nós estamos ali discutindo, qual que é a matéria que nós estamos encaminhando. Por isso que eu coloco, além das matérias na Câmara para discussão, eu coloco nas minhas redes sociais, porque também é um termômetro, né, Luciano? Quando você joga uma matéria nas redes sociais, as pessoas entram com um comentário. E quantos comentários, Luciano, que às vezes eu vendo aquele comentário me dá uma ideia de uma matéria. Às vezes eu até mando uma mensagem, falo, nossa, que ideia bacana. Nós vamos colocar isso também. E aí, a partir desses comentários, a gente vê também o engajamento das pessoas, se aquele problema que eu estou colocando é um problema que realmente atinge a maioria da população e dali surgem sempre novas ideias de matérias. Falar de pautas para a próxima sessão, né, capitão, né, o que está aí de solicitações para a próxima sessão. Luciano, nós colocamos uma indicação atendendo a um pedido de pessoas que normalmente organizam ali apresentações artísticas no nosso teatro municipal. Nosso único teatro municipal, quando a gente fala de incentivar a cultura e a arte, a gente precisa que o único espaço do nosso município seja realmente um espaço acolhedor até para incentivar a apresentação de artistas locais e de artistas que vêm também de outra cidade para realizar apresentações. E a gente precisa também que esse ambiente seja acolhedor, não só para trazer esses artistas, mas para incentivar a população a comparecer ao teatro, para assistir a essas apresentações musicais, artísticas, enfim. O espaço lá, Luciano, ele não está proporcionando esse acolhimento. Nós temos aí um período de intenso calor e aí eu recebi muitas reclamações das pessoas que normalmente fazem uso do teatro para as apresentações escolares, artísticas. O calor intenso, não temos nada, zero de projeto de ventilação, de climatização no teatro. E nós estávamos falando aqui no intervalo, você estava até me falando do fosso que existe lá, que há 45 anos foi criado para facilitar essa ventilação. Hoje, esse fosso está fechado. Então, nós tivemos, ou seja, não há realmente nenhum sistema de ventilação dentro do teatro. No final do ano, que é o mês onde mais são realizadas apresentações ali, nós tivemos, em especial, eu vou citar porque foram pessoas que participaram e que vieram me falar, duas apresentações onde tivemos a lotação máxima do teatro. As portas laterais, mesmo abertas, elas não conseguem proporcionar essa ventilação no teatro todo, mas, ainda assim, as portas tiveram que ser fechadas, porque senão dificulta a acústica ali do palco. Ou seja, pessoas passaram mal, não aguenta o intenso calor. E a gente sabe que cada ano que passa, a tendência, infelizmente, é aumentar o calor. Então, eu vejo como prioritário para essa questão aí da arte, da cultura, de incentivar essa ida das pessoas ao teatro. Precisa de um ar-condicionado, acredito eu, de grande porte, porque é um espaço grande. Então, eu vejo como prioridade para a Secretaria da Cultura analisar essa questão de colocar um ar-condicionado. Foi feito até dois pedidos nessa... Eu fiz, na verdade, um requerimento questionando se havia algum projeto de climatização para o teatro. E eu peço também a recolocação das cortinas, porque quem faz a apresentação fala que a presença das cortinas, que parece que foi retirada quando houve uma... Uma reforma. E eram cortinas de 40 anos que já estavam podres, não é? Então, tem que ser feito cortinas novas. Na verdade, não vai nem conseguir colocar aquela cortina antiga. Cortinas novas, mas que quem faz a apresentação fala que é fundamental a existência dessas cortinas. Então, esse é o requerimento que eu envio. Também estou colocando uma indicação. Eu sei que o número de psicólogos na rede, ainda mesmo com a abertura de chamamento de psicólogos no concurso, ainda é baixo, mas a gente pede o empenho de uma psicóloga na DDM. Nós temos um número alto de casos de abuso infantil, Luciano, e infelizmente esse número cresce a cada dia. E a presença de um psicólogo lá na DDM para realizar a escuta especializada é importantíssimo. Muitas vezes a gente sabe que esse acompanhamento é feito pelo CREAS, mas muitos desses pais acabam não levando essas crianças, e essa criança, ela só pode ser ouvida e entrevistada por um psicólogo. Então, se pelo menos uma ou duas vezes na semana, Luciano, nós tivéssemos um psicólogo, e precisa ser um psicólogo na DDM, que facilitasse a realização dessa entrevista com essas crianças, que são ouvidas nos casos em que elas são vítimas do abuso ou que elas são testemunhas. Então, às vezes é algum, qualquer tipo de violência onde a criança figura como testemunha, ela só pode ser ouvida por um psicólogo através dessa entrevista. Então, muitos inquéritos, Luciano, acabam ficando parados muitos dias porque precisa dessa entrevista. E muitos deles acabam sendo encerrados, eles vão para o fórum, para o judiciário, sem a entrevista dessa criança, e é extremamente importante. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, capitão, Ana Lúcia, perguntando a respeito, né? A gente estava falando do PL Mulher, onde obtém formação, como aí as mulheres que se interessam em participação política podem lhe procurar para ter essas formações. Tá. Qual o nome dela? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Seguinte, Luciano, nós montamos um diretório do PL Mulher, onde são mulheres que vão ter uma participação ali de decisões, de discussão dentro do partido. Eu queria até, eu gostaria de citar o nome dessas mulheres, que são mulheres que estão ali com a gente nesse trabalho. A vice-presidente, eu estou como presidente do PL Mulher, a vice-presidente é a Lúcia Toffetti, Tatiana Marchiori, Viviana Duarte, Camila Mas e Mariana Gachê, elas fazem parte desse diretório também. Então, para a Ana Lúcia, que nos perguntou e para as mulheres que se interessarem, por gentileza, entre nas nossas redes sociais. A minha rede social, tanto Facebook como Instagram, Cláudia Lança, me mande uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram, eu sempre respondo as mensagens que me chegam por esses canais. E aí, eu vou fazer um contato, vou pegar o número do WhatsApp, passo também o meu. E aí, a gente tem um grupo de WhatsApp do PL Mulher. Então, a pessoa que se interessar, eu coloco nesse grupo. E aí, nesse grupo, a gente coloca todas as informações, a gente orienta a respeito da filiação. Hoje, a filiação, ela pode ser feita através, nas redes, de forma digital. A gente coloca lá o link também, onde ela pode entrar e fazer de forma digital. Muitas mulheres têm dificuldade de conseguir fazer essa filiação. Então, a gente está também nos organizando para que a gente possa fazer essa filiação na moda antiga, Luciano, através dessas fichas físicas. Que a gente possa também nos reunir e fazer essa captação dessas pessoas. A gente preenche a ficha e encaminha para o partido através dessa filiação na forma presencial. Mas eu peço que entrem nas minhas redes sociais e lá, a partir daí, a gente vai estabelecer uma comunicação com elas. Muito bom. Capitão, gratidão pela participação. Muito obrigada. Espero que a gente possa retomar um pouco mais essas temáticas. Que a gente tenha, na eleição desse ano, uma participação feminina melhor. E eu ainda sonho que a gente chegue num período que a gente não precise mais fazer essa correria para conseguir aqueles 30% mínimo. Que a gente não tenha todos os anos a denúncia de candidatas laranja. Que a gente tenha uma consciência e participação feminina na rotina política da cidade e do país. Gratidão sempre e fica sempre o convite. Amém, Luciano. E eu que agradeço o espaço aí, sempre nos convidando para falar um pouquinho do nosso trabalho. Acho que é importante essa prestação de contas do nosso trabalho para toda a população que nos acompanha. Muito obrigada. Obrigada.